Olá, aqui é o Ricardo Cuziol com mais um conteúdo que vai te ajudar a ter mais sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. O conteúdo de hoje está relacionado com o processo de transformação de materiais em peças. E eu vou começar contando para você uma cena que é muito comum. Uma empresa está moldando um material plástico e de repente eles começam a ter problemas. Peças manchadas, excesso de rebarba, excesso de gases que se desprendem do processo, peças quebrando, clientes ligando e reclamando que as peças quebram tanto na aplicação, na montagem, quanto no uso final. Depois de uma investigação com uma consultoria especializada, essa empresa descobre que esses problemas que eles estão enfrentando estão ligados, podem estar ligados com umidade presente no material durante o processamento. Bom, uma série de coisas podem estar acontecendo. Eles podem não estar secando o material. Eles podem estar secando, mas não com equipamento adequado. Eles podem estar com o equipamento adequado, mas podem ter algum problema de manuseio do material ou de manutenção nesse equipamento. Bom, eu não sei se você já viu isso acontecer alguma vez. Eu já vi milhares de vezes nos meus vários anos de experiência com materiais plásticos. E por esse motivo eu sei que as perdas relacionadas com a secagem ineficiente são muito grandes. E esse processo ainda gera muitas dúvidas. Por esse motivo, eu vou trazer para você cinco dicas, cinco sacadas, que vão ajudar você a minimizar as suas perdas relacionadas com secagem ineficiente de materiais plásticos. Vamos lá? Primeira dica então. Primeira sacada é Use desumidificador. Existem vários equipamentos disponíveis no mercado para fazer secagem de materiais plásticos. No PDF que está junto com esse vídeo, você inclui o link para fazer o download aqui na descrição, eu trago uma breve revisão dos vários equipamentos. As estufas de bandeja, os secadores de ar circulante, os secadores a vácuo. Todos eles têm a sua utilidade e têm a sua funcionalidade para alguma situação específica. Mas se você está mudando polímeros de engenharia, precisa de performance, alta performance nas suas peças, e de constância, independente da época do ano, independente das condições climáticas, o desumidificador é o equipamento certo para você. E por um simples motivo. Eu vou colocar um vídeo agora aqui na tela. Você está vendo o vídeo agora? Esse vídeo está disponível no YouTube e no PDF você encontra o link para encontrar esse vídeo no YouTube. Aqui eu estou mostrando para você como funciona um desumidificador e por que ele é tão eficiente. Basicamente, ele tem peneiras moleculares, usualmente de sílica, por onde o ar é circulado antes de passar pelo material para a secagem. Essa sílica, ela retira toda a umidade do ar. Então, o ar que é aquecido e circula pelo material, ele é completamente seco. E ar seco é muito ávido por umidade. Mais ávido do que o material. Por esse motivo, ele arranca a umidade fisicamente do material. Por difusão, a umidade que está presente lá no interior dos grãos, ela vai migrando até a superfície e depois é arrastada por esse ar seco. Esse ar carrega a umidade, passa pelas peneiras moleculares novamente, é seco novamente e o processo continua. Esse processo é muito mais eficiente e independe das condições climáticas, uma vez que você está tratando o ar que seca o seu material. Isso nos leva à segunda dica, à segunda sacada. O teor de umidade do material depende da umidade relativa do ar. Eu vou mostrar agora para você aqui na tela um gráfico. Você está vendo agora esse gráfico. E ele mostra o comportamento de um nylon, nesse caso, em diferentes condições de umidade relativa do ar. Note que quando maior a umidade relativa do ar, mais esse material absorve umidade. Ora, se o material absorve mais umidade com um ar mais úmido, faz todo sentido que se você usa um ar não tratado para secar esse material, para tentar secar esse material, a sua eficiência não vai ser a mesma. Em alguns casos, como eu já vi acontecer, você pode inclusive estar colocando mais umidade dentro do seu material no lugar de secar. Bom, isso mostra como o que a gente falou na primeira dica é verdadeiro. Quando você trata o ar, seca o ar, você tem uma eficiência maior. Agora, de nada adianta você secar o material no melhor equipamento que existe no mercado e depois usar a velha técnica do baldinho. Ou seja, você secou o material no seu desumidificador, vai lá com o balde, retira esse material do desumidificador e alimenta manualmente o funil da sua máquina. E deixa o material parado lá por alguns minutos ou algumas horas, dependendo do tamanho da sua peça, do seu tempo de ciclo. Esse material pode ficar parado no seu funil alguns minutos ou algumas horas. Eu vou colocar agora para você um outro gráfico aqui na tela. Agora você está vendo o gráfico de um policarbonato. Você percebe que esse material absorve umidade rapidamente quando ele está perto do 0% de umidade. À medida que ele vai absorvendo umidade, a velocidade vai diminuindo, a inclinação dessa curva vai diminuindo. E você percebe outra coisa nesse gráfico. Em poucos minutos, em poucas horas, o teor máximo recomendado para processamento, que nesse caso é de 0,02%, é ultrapassado. Note que você dificilmente vai ter um material com 0% de umidade. Então, você já vai partir de um ponto mais elevado nessa curva e em poucos minutos, poucas horas, você ultrapassa o limite recomendado de processo. Bom, esse é o motivo para você ter o seu desumidificador, então, montado sobre a sua máquina, para que ele saia diretamente do silo de armazenamento para a rosca da máquina, sem ficar exposto à umidade, sem que você precise deixar esse material parado no seu funil durante alguns minutos que seja exposto à umidade do ambiente. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para a quarta dica. E a quarta dica está relacionada com o processo de secagem em si. No PDF que você vai baixar, clicando no link que está disponível aqui na descrição desse vídeo, eu trago uma tabela com os tempos e temperaturas de secagem dos principais materiais de engenharia que você encontra no mercado. Agora, uma coisa que você tem que saber é, o tempo de secagem, ele depende do teor de umidade inicial do material. Mais um gráfico para você na tela. E aqui você vê, de novo, para um nylon, os diferentes tempos de secagem para atingir o nível máximo de umidade recomendado para processo, que nesse caso é de 0% ou 2%, em função do teor inicial de umidade. Note que quando você tem teor de umidade iniciais mais elevados, maior é o tempo para chegar nesse limite. E no caso dos nylons, que podem chegar até 2% de umidade, quando eles estão no equilíbrio, em um ambiente com 50% de umidade relativa do ar, você pode precisar de até 24 ou 48 horas para secar o material, utilizando um desumidificador, utilizando o equipamento mais eficiente que você possa ter. Então, note que não basta seguir uma tabela de recomendação de tempo de secagem. É muito importante que você saiba o teor inicial de umidade do seu material para que você possa determinar com precisão quanto tempo você precisa secar o material. Eu sempre recomendo para os meus clientes que tenham um pequeno analisador de umidade no seu laboratório de controle de qualidade. Uma balança com uma lâmpada infravermelha que você pode fazer em 5 minutos uma análise de umidade e ter uma noção de quanto tempo você precisa secar o seu material. Bom, o segundo parâmetro que você precisa tomar cuidado na hora de secar o material é a temperatura. E a temperatura, ela funciona basicamente como um acelerador do processo. Não é a temperatura que seca o material. A gente viu lá na primeira dica que o que seca o material é o ar ser. A temperatura, ela faz com que esse processo aconteça mais rapidamente. Se você usar temperaturas mais altas, o processo acontece mais rapidamente. Se você usar temperaturas mais baixas, o processo acontece mais lentamente. Agora, o que limita a temperatura máxima que você pode usar é o material. Se você está usando materiais que têm pontos de fusão, pontos de amolecimento superficial mais elevados, como é o caso, por exemplo, dos poliésteres, você pode usar temperaturas de secagem de até 120, 130 ou 150 graus. Que você não vai ter problema. Agora, se você está usando materiais com ponto de amolecimento superficial mais baixo, como é o caso dos OBS, por exemplo, você tem que limitar essa temperatura no máximo 70, 80 graus. Caso contrário, você pode ter um aglomerado de materiais se formando dentro do seu silo e você pode, inclusive, perder todo o seu equipamento. Então, a temperatura, ela é limitada por esses fatores. Um terceiro fator que pode limitar a temperatura é o amarelamento. No caso dos nylons, por exemplo, acontece invariavelmente um amarelamento superficial dos materiais quando você seca. Esse amarelamento, usualmente, não implica em perda de propriedade. Mas, quanto mais alta a temperatura e quanto maior o tempo de exposição, mais intenso é o amarelamento. Esse motivo faz com que a gente limite a temperatura máxima de secagem dos nylons em 80 graus, para que esse amarelamento seja controlado. Bom, quinta dica. A manutenção do equipamento, ela tem que estar em dia. Principalmente os desumidificadores, que têm as peneiras moleculares de sílica. Essas peneiras precisam ser verificadas de tempos em tempos para ver se elas não estão saturadas, se elas não precisam de troca. Então, uma coisa que você pode notar e que pode monitorar para saber se as suas peneiras moleculares ainda estão íntegras e se elas não precisam ser trocadas é o ponto de orvalho. A maioria dos equipamentos, dos umidificadores, tem essa medição no painel. Mas, se não, você consegue adquirir analisadores, medidores de pontos de orvalho independentes que você pluga no seu equipamento e faz essa medição. Pontos de orvalho entre menos 30 e menos 40 graus indicam um processo bastante estável, um processo bastante eficiente. Alguns equipamentos modernos proporcionam pontos de orvalho ainda mais baixos, perto dos menos 60 graus. Mas, se você estiver entre menos 30 e menos 40, você está bem. Se você mediu o seu ponto de orvalho e ele estiver mais alto do que menos 20 graus, você pode ter problemas e pode indicar que está na hora de fazer uma troca da sua sílica. Outra coisa que você tem que olhar com relação à manutenção dos seus equipamentos são as mangueiras de transporte de ar. Essas mangueiras não podem conter furos, porque senão você permite a entrada do ar ambiente no sistema e esse ar ambiente, além de diminuir a vida útil da sua peneira molecular de sílica, ela também influencia no teor de umidade do ar que está secando o material. Lembra, a gente quer ar seco para tratar o nosso material. Bom, essas foram as cinco dicas. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se tem alguma coisa que ficou de dúvida ainda com relação à secagem dos materiais, coloca aqui que eu vou responder para você. Se tem algum conteúdo que você queira ouvir e ainda não foi veiculado aqui no nosso canal, coloca um comentário aqui embaixo que eu vou fazer o possível para criar conteúdo, para atender as suas dúvidas. Outra coisa que eu vou pedir para você, vai lá no Facebook, curte a nossa página, curte o nosso canal no YouTube e deixe o seu e-mail aqui embaixo do PDF, deixe o seu e-mail que você vai receber conteúdo novo duas vezes toda semana para que você possa ter um processo, ter mais sucesso com os seus projetos de polímeros de engenharia. Ok? Muito obrigado. Então a gente se vê na próxima. Até lá.